Com o risco Cê viu, se viu, casa caiu Neguinho subiu, se viu, subiu, neguinho sumiu, cê viu Canela russa, carrega o canela seca 14 anos de idade, responsa pra vida inteira Mas não viveu metade que foi prometido Na madruga foi detido, custando em troca de tiro Hoje, ele só vive na miséria Procurando uma inteira pra comprar pedra Da bica, busca bituca na porta do bar Tomou bicuda tentando roubar Nas caixas secas, bolado com fogo e flama Fumando as cinco pontas do meu próprio pentagrama Toda-se a grana, também toda falsa fama Me dei bem sob pressão, diamante aqui dessa lama Favela fria, a tia segue assustada Não passa pelo asfalto, prefere andar nos dedos Demônio pronto pra estragar porra do dia Notícia, o desespero num disparo acidental Já percebeu que no bairro de burguesia Nunca tem essas notícia que eles passam no jornal Carnificino, meu povo que se chacina Um enquadro vira rotina se você for um suspeito E eu avisei que eu vinha com os dois pés na porta Convoquei os maloca foda com atitude e respeito Com o DJ Jack no comando da quadrilha Com o sample na agulha, só flexionar o dedo Civil, civil, casa caiu Neguinho subiu, civil, subiu, neguinho sumiu Civil, 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 casa caiu Neguinho subiu, civil, subiu, neguinho sumiu Tudo empilado em casa é feia cena Subir com o olho na fenda Corpo na escada, lava de sangue, escorre na senda Sistema crema, é morticina aqui em vitória Tanque no estanque, derrama, é pane, várias mortes É pouca sorte, chove, carne, piscina Noite sem lei é escarro, Manolo de Glock na pista Menor terrorista, e o crime é de apocalipse Grande sapato, pé de cabra, arma e risco O anticristo doma o governo, o rito é macabro Centrão sinistro, vago no breu, comeu candelado Fico sem raço, fé de chofre é corporação O Lugrama te engana, é ganância da aliança do crão Queimaram o busão, santo ou quase é chuva de bala Crucificado, pilatos de terra e gravata Roma cinza, pão e ciclos, pobre na vala Soldado, ranziza, suzila, família em quebrada Cristo, olha lá, lágrima cai, existe o filme É pânico satânico, regime igual Mussolini É pouca fé, carne se escreve, é trilha a pé Underground, sem fraude, sequestra a arca de Noé Caraca, lágrima Baby